Temos uma conexão com o estado da Paraíba, não sei se ela tá falando ao vivo de lá, mas é a Kelly Silva. Nós vamos conversar com uma artista que tá ganhando um público com o seu estilo romântico, um forró romântico, um forró gostoso. Ela já está aqui na nossa casa, né, Jéssica? É verdade. Kelly Silva! Maravilhosa! Bom dia! Essa conexão tá boa? Tá falando aí de casa, tá falando da Paraíba ou tá em outro estado? Bom dia pra vocês. Obrigada pela oportunidade. Primeiro lugar. Tô falando aqui de João Pessoa, na Paraíba. Ai, eu amo! Jopa! Você já foi em João Pessoa? Eu já morei durante quase dois meses em João Pessoa. Droga, eu ia em João Pessoa em junho, foi cancelado. Ai, e que saudade que eu tava desse sotaque, né, desse negócio do Dê. Ai, meu Deus do céu, que saudade que eu tava de ouvir. Nosso amigo do violão ali, como é que chama? Pois é, aqui é o Francis, que é o produtor musical, o grande, o grande gigante aqui do violão, o grande músico da nossa Paraíba. A Paraíba é um celeiro musical muito rico. Ô Kelly, eu tava marocando o seu Instagram, inclusive vai já passar fotos suas aí, e você tá sempre, toda foto que ela tá cantando, geralmente o cantor, ele sai assim, e ela sai muito feliz, sorrindo, né? Ela canta sorrindo. Isso é uma marca registrada sua, né, Kelly? Essa felicidade na hora de estar em cima do palco. Acho que a música, ela traz essa alegria pra gente, né? Eu sou muito grata a Deus por esse dom, por poder trabalhar com música. Não tem como cantar sem sorrir, né? Eu acho que mexe com as emoções da gente, com as melhores emoções. Acho que é isso, eu nem sabia que era assim. É, eu percebi. Ô Kelly, você também já passou por algumas bandas, inclusive o forró pegado, né? Que aí, agora você tá seguindo carreira solo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Porque assim, aqui o Maranhão gosta muito de forró, mas eu acredito que a Paraíba consome bem mais, né? Muito mais. Até porque o estado da Paraíba tem vários cantores nacionais, né? De grandes cidades que fazem grandes shows de forró. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência lá no forró pegado pra gente. Pois é, durante 10 anos eu estive à frente do forró pegado e trabalhei muito aí na Ilha do Amor, inclusive. O estado do Maranhão, todo o Nordeste eu tive a oportunidade de rodar junto com o projeto pegado. E foi uma experiência incrível, né? Como profissional, eu acho que eu cresci, me firmei como cantora, de verdade. E uma experiência que faz a gente crescer. E esse estar numa carreira solo é uma continuidade. Da mesma Kelly, lógico que em proporções bem mais especiais, porque é um projeto que leva a minha cara, leva a minha essência. Mas o bom de estar aí com vocês é justamente graças a esse trabalho aí longo de 10 anos junto com a família pegada. Olha, Kelly, mas você não vai só sorrir aqui com a gente, não. Mas você vai cantar. Manda uma palhinha aí pra gente. Manda uma palhinha, um trechinho aí pra gente. Vamos embora. É um sucesso autoral. Eu me planejei a história inteira com você, imaginei a eternidade ao seu lado, e são os planos que te convencei. Mas somente agora você vem dizer, não era nada sentido com saudade, foi química com a pele só pelo gaseiro. Manda uma palhinha, um trechinho aí pra gente. Música 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 Ai, gente. E eu adoro quando vem essa coisa do autoral, né? Aí vem uma letra que, meu Deus do céu, que experiência que essa mulher teve, hein? Música Me diz uma coisa. Música 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 Música